Olá, Lord Siths, acólitos do lado negro, caçadores de recompensa e todo o mal que paira por esse canal, tudo certo com vocês? Hoje é isso daí, como eu disse no último vídeo, a gente vai falar sobre as classes da República... opa, desculpa, as classes do Império Sith, isso daí. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, o canal vem crescendo cada vez mais e isso daí vai dando um ânimo muito legal pra gente continuar fazendo conteúdo sobre Star Wars The Old Republic, beleza? Se você assistiu o primeiro vídeo sobre essa série aqui, eu indico que você assista, você deve ter visto que eu falei de algumas coisas importantes pra gente escolher as classes, tá? Antes de mais nada, a primeira coisa delas é que se você vai jogar com um amigo, você precisa estar na mesma facção que ele. Então, se vocês dois estiverem no Império Sith, vocês vão poder jogar juntos, se tiver um em cada facção, vai ser só pro PVP mesmo, só pra se lascar o pau. Não que quando estejam os dois na mesma facção não seja possível, tá? É possível sim. E outra coisa importante, recapitulando de maneira bem rápida pra eu não ficar muito repetitivo, no primeiro vídeo eu falei sobre duas coisas que são muito importantes na hora de você escolher a classe, que é você entender o seu estilo de jogo, se você gosta de jogar mais melee, que é mais corpo a corpo, ou se é mais range, que é a distância, tá? Ou seja, você gosta de um personagem que use mais sabre de luz e poderes da força que sejam corpo a corpo? Ou você gosta de personagens que usem armas de fogo, que você pode agir um pouco mais à distância? Esse daí é o primeiro ponto que você tem que entender. E o segundo ponto é qual que vai ser o teu papel no combate no jogo. Se você vai ser DPS, que é o personagem responsável por dar dano nos inimigos. Se você vai ser o tanque, que vai ser o personagem responsável por chamar a atenção dos inimigos e também, na maioria das vezes, conduzir o time. Não necessariamente, né? Mas é uma coisa que geralmente acontece. Ou se você vai ser o healer, que é o curandeiro. Então, se você quer entender um pouco mais sobre esses dois meios, o corpo a corpo e o melee, e essas três divisões de papéis no combate, assista o primeiro vídeo dessa série aqui, que fala sobre os personagens da república. Então, hoje o que a gente vai ver aqui é a gente vai focar a atenção nas quatro classes e nas suas duas subclasses para entender qual que é o papel de cada uma. Beleza? Então, tá. Aqui, eu já vou começar dizendo uma coisa que eu acho que alguém vai perguntar nos comentários aí. Já perguntaram em algum outro vídeo. Mas vai lá. Você que assistiu Mandaloriano e tá doido por um joguinho, eu vou falar aqui, de cara, qual que vai ser a classe mais parecida a ser o Mandaloriano, beleza? Que é o Bounty Haunter. Você pode ser um Power Tech ou um Mercenary. É... indiferente. O que vai ser diferente aqui vai ser o estilo de arma que você vai usar. Eu tô jogando de Power Tech, já tô bem avançado e tá muito legal. Eu posso dizer que as primeiras missões de caçada de recompensa, elas têm muito o aspecto do seriado, assim, sabe? Você tem as missões pontuais, você tem que ir atrás dos alvos. Então, eu tô gostando muito da storyline do Bounty Haunter. Então, se você assistiu Mandaloriano e tá começando a jogar Star Wars The Old Republic por causa do seriado, essa daqui é a classe e a subclasse que eu indico pra você. Beleza? Essa é a forma. Inclusive, dá pra você seguir a storyline da classe e até mesmo se tornar um Mandaloriano. Você pode se unir ao credo deles lá. Essa é a forma. Vamos começar pelo Sith Warrior. O Sith Warrior, ele é uma classe que eu também joguei um bocado da história deles. Eu não fui muito adiante ainda. Eu tô investindo primeiro no Bounty Haunter e no Jedi Knight. São as classes que eu tô jogando como primárias agora no modo história. Mas aqui a gente vai entender qual que é o equipamento, tá? Sith Warrior. Se você escolher a subclasse Sith Marauder, você vai ter dois Sábios de Luz, tá? Dois Sábios de Luz igual o Darth Maul. E qual que vai ser o... Opa, não. Antes de ir pra lá, você vai ter dois Sábios de Luz, beleza? E se você escolher o Sith Juggernaut, você vai ter um Sábio de Luz único. Tranquilo? E agora sim. Beleza. Agora a gente vai pro Combat Row, que é o papel no combate dessa classe e das suas subclasses. Se você escolher o Sith Marauder, você vai poder ser só DPS, entendeu? Então, recapitulando. Se você é DPS, você é responsável por dar dano aos inimigos. Enquanto o tanque, que se você quiser ser um tanque, vai ser um Sith Juggernaut. Você vai ser responsável por segurar a bronca. Chamar a atenção dos inimigos enquanto a galera do DPS vem dar dano, entendeu? Então, Sith Marauder você vai poder ser só DPS e o Sith Juggernaut você vai poder ser tanque ou também DPS. Com as suas disciplinas aqui e divisões de combate, né? Uma coisa que eu acho que eu não disse no vídeo anterior, é que quando você escolhe uma disciplina, seja ela qualquer que seja, mesmo que ela tenha o mesmo papel no combate, que é DPS, ela vai te dar diferentes habilidades, tá? Então, um personagem, olha só, aí a gente começa a mexer muito no negócio. Um personagem que é um Sith Warrior e é um Sith Marauder e ele é um Carnage, eu acho que é o certo, e ele é um Carnage, ele vai ser diferente do que tudo isso e um Fury, entendeu? Esse daqui é o principal ponto. Aí agora se você quer ser tanque nessa classe aqui, você vai precisar ser essa subclasse aqui, a Sith Juggernaut. Tranquilo? Ficou claro? Pessoal, caso vocês tenham qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários, tá? Na medida do possível respondendo vocês. Não tem pergunta idiota, tá? Pode perguntar aqui, que aqui a gente tá pra ensinar e aprender, é pra trocar ideia mesmo. Então vamos lá pra próxima classe, que é o Sith Inquisitor. Então, no Sith Inquisitor, se você escolher o Sorcerer, você vai ter um Sábio de Luz único, beleza? Beleza? Igual o Sith Shoggernaut. Mas, apesar da arma ser a mesma, as habilidades mudam completamente, tudo bem? Então, aqui é uma outra classe e uma outra subclasse. Um Sábio de Luz único. E se você escolher um Sith Assassin, você vai ter um Sábio de Luz duplo. Um Sábio de Luz duplo que é igual ao que o Darth Maul usa. Tranquilo? Agora vamos para os papéis do Sith Inquisitor. Se você escolhe o Sorcerer, você vai poder cumprir o papel de Healer ou de DPS. Fechou? Inclusive, eu tenho um personagem aqui, um Sorcerer, que tá com a disciplina de Lightning aqui. E eu tô achando bem legal. Ele fica bem equilibrado entre o corpo a corpo e a distância. É bem legal jogar com sua subclasse aqui. E caso você queira ser o Sith Assassin, você vai poder cumprir o papel de Tank e de DPS também. Tranquilo? Então, por enquanto, recapitulando, dos personagens que têm acesso à força. Se você quiser ser Healer, você vai poder pegar um Sorcerer. Se você quiser ser Tank, um Joggernaut ou um Assassin. E DPS, qualquer um deles vai poder ser. Fechou? Agora vamos lá pro Bounty Haunter. Bounty Haunter é o queridinho do momento, tá? Se você entra no jogo agora, você vai ver a quantidade de Caçador de Recompensa que tá rolando em todos os servidores. Mas é legal, é gente nova no jogo. E é gente populando aí os servidores e trazendo movimento pro nosso gameplay, né? Então vamos lá. Se você for um Powertech, você vai escolher um personagem que vai usar só um Blaster Pistol. É uma arma em uma mão só. Beleza? Se você escolher um Mercenário, você vai ter um personagem que vai usar duas armas. Uma arma em cada mão. De novo, as habilidades de cada um mudam. Mas, ao meu ver, o Powertech é o mais parecido com o Mandaloriano do Seriado, tá? Ele tem... ele joga lá o fogo, ele joga... Aquele bagulho que o Scorpion joga lá pra pegar as pessoas, beleza? Então é isso daqui. É o Powertech. E daí quais são os papéis que o Mandaloriano... Opa, desculpa. Que o Caçador de Recompensa pode cumprir. Se você escolher o Powertech, você vai poder ser tanque ou DPS, beleza? Então, eu tô jogando no momento com Powertech, Pyrotech. E tá bem legal, bem legal mesmo. Se você escolher o Mercenário, você vai poder ser healer ou DPS. Então, aqui o Caçador de Recompensa, ele abrange todas as... Os papéis de combate, né? Então, de novo, Caçador de Recompensa, você vai poder ser tanque, healer ou DPS. Aí depende da subclasse que você escolher. Tranquilo? Agora, vamos lá pra próxima aqui, o Imperial Agent. Eu não joguei de Imperial Agent ainda, mas eu confesso que eu tô ansioso, tá? Porque eu já ouvi o pessoal dizer que é uma classe muito legal de jogar. Mas eu já tô muito envolvido com duas storylines e tá complicado, por enquanto, de manter as duas, tá? Eu gosto de jogar curtindo a história, então isso leva um pouco mais de tempo. Mas vamos lá. O Imperial Agent, se você escolher o Operative, que é essa primeira subclasse aqui, você vai poder usar um Blaster Rifle, que é tipo aquele rifle dos Stormtroopers, sabe? É a mesma categoria de arma, vamos colocar assim. E se você escolher o Sniper, o nome já diz, você vai usar armas de longo alcance, que são os Snipers, né? Aqui eu não preciso dizer muita coisa. E agora vamos lá para os papéis em combate. Se você escolher o Operative, você vai poder ser Healer e DPS. Se você escolher o Sniper, você vai poder ser só DPS. Fechou? Então, pessoal, essas daqui foram as explicações de cada uma das classes e subclasses do Imperial Sith. Então, com esse vídeo daqui, eu encerro o primeiro overview, assim, por cima de todas as classes e subclasses em Star Wars The Old Republic, para você se situar aonde você pode começar, sabe? Escolhendo melhor o seu estilo de jogo ou o seu papel dentro do time. Eu espero que vocês tenham gostado. E, pessoal, se ficou qualquer outra dúvida ou sugestão de vídeo, coloque aqui nos comentários. Eu vi que o pessoal aí já pediu uma série de vídeos também de cada classe individual. Eu vou fazer sim, mas isso vai levar um pouco mais de tempo, porque eu preciso explorar cada uma delas. Eu acho que eu já joguei mais a fundo ali, umas três ou quatro classes, sabe? Então, ainda faltam algumas. Mas o que eu tiver de informação, eu vou trazer para vocês. Uma coisa que eu posso fazer é um vídeo que fala muito sobre o Bounty Hunter Power Tech, tá? Que é uma subclasses que eu já joguei muito. Eu estou bem avançado e eu até posso fazer um paralelo aí com o Mandaloriano, se vocês quiserem. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários se vocês gostaram da ideia. Então, é isso aí, pessoal. Por aqui eu finalizo o vídeo. Se você gostou, por favor, dê um like. Se inscreva no canal, isso vem me ajudando bastante. E estamos aqui toda quarta-feira com vídeo de Star Wars The Old Republic, fechou? Então, é isso aí. Um abraço para todo mundo. E lembre-se que a força esteja com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.